Se o mundo não pode passar, o mundo não pode mudar A minha alma não pode se confiar Pode lembrar o que eu vou, eu sei quem usa por mim Se o mundo não pode passar, o mundo não pode passar Não pode passar, não pode passar Meus atos no seu rio, o que Deus aconteceu Nós queremos em ti, Senhor A tua fidelidade nos cercaram de geração e geração Os nossos inimigos não perecerão enquanto não pere a glória do Senhor Sendo manifestado em nossas vidas Pode estar sendo difícil agora, Pai, passar por essa provação Pode estar doendo, Senhor, pode estar machucando Nós não sabemos que a nossa vitória vai ter o sabor de meu Nós sabemos que a nossa vitória vem Não importa o tempo que passa, Senhor Nós sabemos que o teu impossível se realizará em nossas vidas Como é agindo, Senhor Nada pode impedir Tu és o grande eu sou Tu és o Pai da eternidade Tu és o fim de vida a paz Tu és o Deus que tem o Pai falado O Senhor vem cumprindo as tuas promessas O Senhor não mente O Senhor não falha O Senhor não quer cumprir as tuas promessas, Senhor Mas o Senhor realiza muitas coisas também, Senhor